Com portas fechadas, os museus apostam na criatividade para continuar atraindo o público. Reportagem de Daniel Leão. Os museus estão buscando alternativas virtuais para minimizar os efeitos da crise do coronavírus. Quase 90% das instituições museológicas no mundo estão com as portas fechadas. A dificuldade de manutenção sem patrocínios e bilheterias cresce a cada dia paralisado. Muitos talvez nem consigam reabrir. Um estudo da Unesco e do Conselho Internacional de Museus aponta que 13% correm o risco de não voltarem à atividade. Durante o período de isolamento social, o jeito é disponibilizar conteúdo online. Para a população, é difícil ficar longe dos locais em que pode apreciar obras e exposições. Alguns recorrem às visitas virtuais a fim de matar a saudade. A gente tem que se adaptar, né? Agora é se acostumar a acompanhar as obras pela internet e se adaptando. Infelizmente, é o que a gente tem que fazer hoje, né? Os museus futuramente vão ter que arrumar algumas maneiras de estar arrecadando dinheiro, arrecadando fundo. Fica muito prejudicado, né? Porque é uma forma de a gente aprender sobre o passado, né? Assim como em todo o planeta, os impactos do coronavírus sobre os equipamentos culturais no Brasil, especialmente em São Paulo, que concentram o maior polo de museus do país, são expressivos. O secretário estadual da Cultura, Sérgio Saleitão, indica como deve ser a retomada. É possível fazer as visitas com hora marcada, monitorar a temperatura dos visitantes na entrada, demandar que as pessoas o tempo todo estejam fazendo a sua higiene pessoal com álcool gel. Sérgio Saleitão adianta ainda que é possível marcar no chão pontos de observação das obras e obrigar o uso de máscaras. Mas lembra que o regresso do funcionamento tem que ser com plena segurança. Na Europa, museus na Alemanha, Espanha, República Tcheca e Suíça já estão retornando. Na França, o governo ainda não anunciou as datas de reabertura de grandes instituições como o Louvre. Alguns instalaram placas instruindo os visitantes a seguirem determinados percursos ou criaram sistemas online de vendas de ingressos que dispõem horários escalonados de entrada. Tudo isto a fim de evitar aglomerações. Atualmente, há cerca de 95 mil museus espalhados por todos os continentes. Atualmente, há cerca de 90 mil museus espalhados por todos os visitantes. Atualmente, há cerca de 90 mil museus espalhados por todos os visitantes. Atualmente, há cerca de 90 mil museus espalhados por todos os visitantes.